Tornozeleiras eletrônicas serão usadas para monitorar agressores de mulheres no Estado. Vítimas com medidas protetivas pela Lei Maria da Penha receberão celulares com aplicativo integrado ao equipamento. Os dispositivos são conectados a um aplicativo de celular que será entregue para as vítimas, que possuem medidas protetivas. Pelo app, será possível monitorar os agressores em tempo real. Caso eles ultrapassem a zona de distanciamento, um alerta será enviado pelo sistema. Todas as vezes que esse homem se aproximar da mulher, ela recebe uma mensagem dessa aproximação, bem como a nossa central de monitoramento. Hoje nós vemos que em torno de 15% das mulheres que possuem medida protetiva, elas são vítimas de feminicídio. Com a tornozeleira vai ser possível a área de segurança pública fazer o controle dessa aproximação, de dar mais segurança a essa pessoa. Essa é mais uma medida dos órgãos de segurança para combater um crime que tem crescido aqui no Rio Grande do Sul. Os feminicídios. Desde janeiro já são 81 casos, número que é maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. É muito importante na proteção efetiva e no enfrentamento à violência contra a mulher. A gente acredita que em cerca de dois meses a gente já possa começar nos municípios de Canoas e Porto Alegre, como projeto piloto. A gente começa por aí e com certeza vão ter bons resultados para trazer para vocês. As tornozeleiras só serão entregues para aqueles agressores que já estão cumprindo medidas protetivas. Mesmo assim, a maior parte das vítimas de feminicídio no Estado nunca fez uma denúncia anterior ao crime. Eu solicito que as vítimas que estejam sofrendo de maus tratos façam chegar essa informação à área policial. Façam os seus registros policiais que é só assim que o Estado vai poder alcançar a mão forte para fazer a proteção adequada.